E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de AUSD no canal, é gente, como eu falei pra vocês no último vídeo de AUSD Pra quem assiste aí, eu estou trazendo muitas novidades, já trouxe BlocksFruits hoje E hoje eu estou com um vídeo de AUSD muito top, como vocês estão vendo meu deck aí, o Akaza, o Springe Também muitos personagens incríveis aqui, ó, pra vocês terem noção gente, ó Eu estou trazendo o Ryugo, a Aido, também aqui o Janus, né, claro, pra evoluir, eu preciso conseguir aqui, ó O Pregrade, pronto, ele precisa, ó, tá vendo? Unicap, o Janus, pronto Então agora eu consigo, porque eu já consegui destruir, quer dizer, matar 2 mil unidades, né? E aí gente, ó, esse é um deck específico pra fazer evento Hoje eu vou estar trazendo os melhores decks pra vocês, claro Depende do modo que você vai, Store Mode, Tower Mode, Enfrent Mode, aí vai sucessivamente Gatled, vai Aí vocês tem que estar mudando o deck Como assim, Max Drummond? Eu uso muito o Gojo, uso muito o Goku aqui, ó O Goku Super Extentivo pra fazer o evento do... O evento do... do Aster, né, que é no caso o evento de Páscoa Então, uso também aqui o personagem, esse personagem de Universo de Justiça Eu tô falando os nomes que tá no personagem, não é nada a ver com o que eu tô falando E também quero dar alguns avisos É, por quê, gente? Porque assim, ó, o dono do jogo vai trazer a parte 2 da atualização Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai tirar o Star Pás, vai mudar o Star Pás, vai dar em Dead Aqui tá dizendo em 63 dias, vai ser menos Então, eles falaram que ia tirar antes da... depois da atualização Que, no caso, aconteceu com vários personagens Que dá pra você estar conseguindo fazer aí, né? Então, ó, e conseguir pegar tipo o Genus Tipo o Renitsu Claro, sempre evoluindo alguns, né? Ó, já consegui aqui o Genus Overdrive, né? O Genus Serious, quer dizer Pronto, consegui aqui evoluir ele Aqui já vou colocar o cadeadinho, né? Agora eu vou dar aqui pra o Genus É um personagem novo Que vocês precisam ir num sumo do Banner Z Ele aparece 5 estrelas ou 6 estrelas Mas nenhum personagem É, ó, tipo o Paternini aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui Paternini Vamos lá, Marco Drummond Pra vocês terem noção, gente Ó, deixa eu dizer Um personagem que é tipo a casa, né? É um personagem de 6 estrelas Então, ó, gente, é o seguinte É bom vocês fazerem o Star Pás logo Como eu falei É fazer as missões diárias Recarregar o Wave 20 Conseguir matar com each pie humano Você consegue evoluir rapidamente, beleza? E fazendo muitas raids, né? Então, gente O primeiro deck que eu tô trazendo pra vocês aqui Vocês podem tá mudando Tipo, botando aqui o Barba Negra Eu só coloquei o Genus aqui Pra conseguir evoluir ele É, pra o 6 estrelas, beleza? Ó, o Damage de 10,4k Ele vem na atualização aí 10,4k Então, isso quer dizer o quê? Que é muito bom É, o primeiro deck é esse Pra Rage Ou, pra É, pro personagem Pra Tower Mode Aqui, ó Tá vendo? Pra Tower Mode O Spring É um A Spring aqui, ó É um personagem muito rápido Porque ela ataca muito rápido 0,1 Segundo pro ataque Eu mudo também Aqui, ó Tá vendo? As Orbs, né? É o primeiro aqui É pra Tower Mode Aqui é pro modo Tower Mode Eu vou tá colocando alguns decks aí No... Aqui no... É, na capa do vídeo Na Thumb, né? Na Thumb do vídeo Pra vocês verem Store Mode Sempre vocês podem usar Pode usar alguns personagens novos E outros personagens Porque tem tantos personagens novos 20 e poucos personagens novos É... Eu... É... Particularmente Eu achei ruim a atualização Porque eu não consegui pegar Ainda o Mandara Assim, gente Ainda não consegui pegar o Mandara Agora eu tenho que fazer É... Certamente Eu vou ter que fazer Muita... É... Tower Mode Por isso que eu tô com esse deck Aqui... É... Vamos clicar aqui, ó Raridade Pra vocês terem noção Pra Infinite Mode Eu sempre uso o Falcon Sempre uso O Goku Super Extentivo Sempre... Vou também usar Aqui o Gilgameshi Tem... Tem como Eu usar também O All Might Né... É... O Yamamoto Também E... Também Vários outros personagens O Pulse Também O Lucy Né... Que é um personagem Muito incrível Também para Infinite Mode É como eu tô dizendo Tem vários personagens Só precisa vocês pegar Se vocês dizem Ah, Marcos Eu tô... É difícil conseguir Gente pra tá ajudando aí Pra fazer na Goutlet Gente difícil Pra conseguir Fazer Story Mode No grupo do Discord No grupo do Discord dele Eu sempre recomendo a vocês Ah, Marcos... Mas eu uso pelo celular E é meio chato pelo celular Então... É... Eu sempre recomendo pra vocês Ir no grupo do Discord dele Porque lá tem A Story Mode Que você quiser A Goutlet O Goutlet Que você quiser ir Tem também A Tower Mode Que você quer ir Tem a... Infinite Mode Que você quiser ir E vários Todos os tipos de Rage que você quer ir É Ache Team Ride Level 40+, Aqui é o Ache, né? O evento Vocês podem ir aí É tipo uma Rage, né? E também tem novas coisas Novidades Porque, gente Eu vou explicar pra vocês Quais os personagens Que veio aí na atualização Beleza? Pra vocês terem noção De quantos personagens Esse deck aqui Ó, é você chegar aqui Chega aqui E muda o deck Eu uso sempre esse aqui Às vezes, né? É porque esse aqui Eu não preciso usar mais Vamos tirar esse aqui Ok Ó, tá vendo? Esse deck aqui Eu vou ter que tirar Esse personagem Porque eu preciso Colocar o Barba Negra Porque aqui O Tanjiro Como vocês viram Na atualização Também teve Ele deu Buff Não foi? Agora só pode colocar Um Tanjiro Isso aqui é um personagem Muito bom Que pega a Aereo Agora pega tudo E é muito bom Esse deck aqui É pro evento, né? Pro... Pro evento Que eu... Se diga de passagem Não é o evento, gente Eu uso aqui pro... É... É, pro evento Não, pro torneio Pro torneio também Tem alguns personagens Que vocês deveriam pegar Então o jogo em si Tá mais completo Só que é assim Você tem que tá No primeiro mundo No segundo mundo Pra fazer... É... Vamos dizer... Diga de passagem Pra fazer torneio Você tem que vir nesse mundo E claro... E usar sempre os códigos Porque os códigos Às vezes Eles expiram E eu tenho que formar Muito Tomemode Pra conseguir Muito Mais muito É... Vamos dizer... É... Vamos dizer Pra conseguir Muito Stardust Stardust, gente É... No Tomemode É muito fácil Por quê? Ó... É... Eu vou colocar aqui Pra vocês Aqui do lado Dessa tela aqui Pra vocês entenderem Por quê, ó Então... Tá vendo aí Do lado Dessa tela agora Um do lado Daqui Outro lado Daqui Então, ó... Ganha gemas E ganha Stardust A cada level que você vai Level 10 Você ganha É... Essa quantidade de Stardust Level 20 Ganha essa quantidade de Stardust E por vez Você vai ganhando gemas também Então, você pode ganhar gemas Pode ganhar unidades E pode ganhar muitas coisas incríveis Pode mudar os decks Pode ir mudando Tá vendo aqui, ó Esse aqui, ó O Gojo O Gojo é muito bom Obviamente que é muito bom pra raid Muito bom pra outras coisas É como eu digo Eu... Eu mudo muito aqui, ó O... Aqui, ó O... O Itigo É... O Itigo é muito bom também O Itigo Equipotente, né Tem o Catacouri Catacouri também É muito bom Que aí E também O Ice Tem o Ice 2, né Que é o Ice que você consegue Na... É porque como eu falo Em vários outros jogos Gente, tem alguns personagens Que eu não consigo pegar Por exemplo É... O personagem do Tower Mode Que eu vou conseguir pegar agora Ó Eu vou aqui no Tower Mode Rapidão pra mostrar pra vocês Eu ainda estou muito longe Do Tower Mode Então vamos colocar o deck Do Tower Mode E aí, ó Tem personagem que é Elemental Então por isso que eu levo a casa Tem personagem que É... Tipo, eu levo o personagem Espridge O personagem Espridge Eu acho que vai até o final Se vocês forem Mas eu posso mudar também Colocar aí, ó Vamos lá Tower Mode 100 Ó Vamos colocar no 7, né Pra vocês terem noção Como é rápido aí No Tower Mode Então Gautle é vários tipos de personagens Se vocês querem que eu traga aí Um vídeo mais completo Vai demorar o vídeo Vai Se quiser que eu traga um vídeo Mais completo aí Eu vou trazer pra vocês Porque é assim Mais completo que eu falo Tipo Colocar a cada deck Tem 5 Você tem como colocar Em 5 decks Aí você pode deixar salvo, né Aí no Alstat É a defensa O Alstat Deveria ter uma Uma coisa mais interessante Tipo Aquele Seleção Em todos os jogos Tem de excluir os personagens É... Vamos colocar no modo Extremo Porque isso aqui Eu acho que é mais fácil Pronto Vamos colocar o Espridge Aqui Cada Espridge Ok Vamos lá Vamos ver Vamos colocar bem aqui Pronto Ó O Espridge é um personagem Muito bom Então como é aqui Esse é mais fácil Porque depende Do jeito que você vai Ó Tá vendo O Elemental O Elemental Eu não vou conseguir Destruir o Elemental Mas como é 550 É 550 aqui Eu não vou conseguir Porque o Espridge Em si não consegue A Espridge em si não consegue Ainda bem que vai conseguir Destruir aqui alguns Aí eu coloco o Elemental Aqui O A casa, né E aí como eu digo Ó Vai, vai, vai 334 424 Ok Vai Elemental 550 Ok Pronto Agora sim Agora eu coloco É... Como eu digo O Genus Vamos testar o Genus Vamos aqui testar Ah, o Genus Ó, o Genus 5 Estrela Ele era Era simplesmente Vamos atacar aqui Feito Ok É... O... O Genus Era aéreo Agora é Gold Eléctrico, né É... Eléctrico Agora coloca sempre Vai colocar aqui Por enquanto Não precisa do Barba Negra Às vezes precisa Quando você não conseguir Você já vai mudando de deck Por isso que eu falei Se você perder Você vai e muda de deck De deck rapidamente Então depende dos personagens Que vocês tenham Eu tenho vários outros personagens Tem várias coisas Mas como eu falei Não gostei muito da atualização Porque tem muitos personagens Gente Mas eu não consegui pegar o A Casa ainda Ficou insuportável pra mim Ficou chato, né Porque ficou difícil Vamos colocar agora Deixa eu ver aqui A espringe Precisa de que? Ok E sempre o Cooler O Cooler também É um personagem Que é muito bom Ó o A Casa Ó Vamos lá Marco Drummond Ó o A Casa Ok Pronto Vamos colocar mais um espringe aqui Ó Ó Mais um espringe aqui Vai aéreo Os aéreos estão passando Porque Como eu digo Eu coloquei No modo É mais difícil, né E colocar aqui, ó O personagem Ryugo O personagem Ryugo É... Ok Aqui Ele é Fire, né Fogo Então é um personagem muito bom É... Rupture, né Então ele Se diga o personagem É muito bom também Só que tem que juntar dinheiro Como é que se junta dinheiro? Com o Spindle Ego E também com Aqui Eita Socorro Tô bugado E também aqui com a Aydon Vamos lá Aydon Aqui sim Pronto Agora eu vou tirar aqui O modo Ride Porque ele tá difícil Controled Units Off Pronto Ataquei efeitos Off Agora focar aqui Um pouco na espringe Vai espringe Pronto Porque é um personagem Que ataca muito rápido É fogo também, né Isso aqui Não consegue matar nada Porque tá no modo Difícil Porque no modo No modo extreme Você consegue duas Duas vezes Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Peraí Vamos dar mais uma Fortalecidinha aqui Pronto Por isso que eu digo Cooler Aqui Gente De inicio É muito bom Tirar o que? O Draenus Porque aí De inicio Só pra eles Colocar ele E ele clona O cooler Ele clona E ele tá Aí no banner especial Então é bom vocês pegarem Gente Fazer muito Vocês precisam fazer muito Aí Vou trazer no próximo vídeo De como farmar rápido No Star Pass Em rápido Porque vai ter a parte 2 O update parte 2 Que pode vir o Goku Aí de novo Pronto Aqui o update 1150 Pronto Agora sim Agora Pronto Agora vamos dar uma fortalecidinha Mais na espringe Ah pronto Aqui sim Ok Agora vamos dar uma fortalecidinha Aqui no Ryugo Pronto Ele é A Ryugo É muito forte E aqui Dá mais uma atacadinha Aqui Uma fortalecidinha 250 Buff Pronto Já deu 73 milhões De dano Que os 466 De kills Pronto Vamos Vamos colocar o Genus Aqui Vamos ver se o Genus É forte É ríbrido 124 6 segundos Pro ataque É muito bom Ó Damage 206 Aéreo Agora Burn Aéreo Elétrico Ó Não tá passando nada O range dele É muito bom Do Genus Então é um personagem Muito bom Pra Rades Muito bom Também Pra Vamos dar mais Uma fortalecidinha Aqui Ó gente Nossa senhora Então o Genus Tá de parabéns Um vírgula 42 milhões No pregui de 5 Segundo pro ataque 13 É um segundo pro ataque Demorado Mas Ele é aéreo Burn Então o que é que eu vou fazer Colocar mais um Ryuga Aqui Ok Ryuga só pode colocar Um que é Zarag Então vamos colocar Aqui um genus Eu acho que não precisa Colocar até o pregui de 5 Não Eita O pregui de 5 Não Vamos colocar Só Eita Peraí Peraí Aqui Vamos colocar Até o pregui de Deixa eu ver O genus Até o pregui de 4 Tá bom Que é 6 segundos Pronto Então não fica nada Então gente É isso Essa foi as dicas Vai deixando o like Compartilha Usa os códigos Usa os novos códigos Aí os códigos Estão funcionando perfeitamente Os códigos Porque se eu sair um código Vem vários personagens Faz torneio Faz evento Faz raid Faz muita coisa Aí beleza Então e se gostaram Do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu E valeu